Bom, turma, e aí, tudo bom? Eu quero comemorar aqui um pouquinho hoje seis anos de canal, porque aqui a gente tem que comemorar a idade do canal, né? Porque se a gente for comemorar a inscrito, a gente vai comemorar nunca. Então vamos comemorar seis anos, sim. Foi em 2015, 15 de julho, na verdade, esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, não consegui fazer na época, né? Mas foi 15 de julho de 2015 que eu coloquei o primeiro vídeo que eu considero, então, que é o início do canal, né? E eu queria comemorar um pouquinho aqui com vocês, então eu selecionei alguns comentários, né, dos mais recentes, e fazer alguns comentários bem rápidos, mas pra eternizar mesmo aqui vocês que comentam, né? E não é pra tirar dúvida nada, é só mesmo pra ter um pouquinho mais de interação com vocês, que eu já sempre falo isso, né, que eu quero fazer um pouco mais de interação, nunca faço. E aqui tá a chance, né? A chance pra gente fazer. Vocês sabem que o que eu mais considero aqui no canal são os comentários. Sério mesmo, se não fosse os comentários, esses comentários de vocês, eu acho que eu já nem estaria mais colocando o vídeo no YouTube, tá? Porque você sabe, né, que as visualizações não são grandes e isso aborrece um pouco também. Mas eu não ligo tanto assim, né, pra like, pra visualização, nem inscritos. Eu gosto mais ou menos dos comentários, os comentários que realmente motivam. Então nada mais justo do que eternizar aí alguns comentários seus, né, de vocês aí. Vamos ver quem que eu selecionei. Será que eu selecionei você? Se você falou aí nos últimos, comentou alguma coisa aí nos últimos vídeos, é bem provável que esteja aqui, tá? Eu não vou pegar todos os comentários, né, porque agora vai ficar um vídeo que tá muito, muito, muito longo. Mas alguns vídeos, alguns comentários interessantes aí, comentários que eu gosto de receber. Então eu vou colocar todos eles aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, né, ó. Primeiro eu selecionei aqui, esse aqui é o... Eu não lembro qual que é o vídeo mais dele. Mas, ó, o Falanx, acho que é assim que fala, né? Eu não vou saber pronunciar certos nomes, né, porque são nomes próprios, diferentes. Ele perguntou aqui, ó, quais os equipamentos que você usa pra mandar a imagem do PC para a TV? Eu uso um... Eu vou até fazer um vídeo mais bem explicado, né? Mas é basicamente o tradicional, que o pessoal acaba usando, né? É um conversor, até ele tá aqui, ó, tá cheio de cabo preso, mas é um conversor simplesão aqui, ó. É um conversor chinêsão, de RGB para RCA. E se a televisão não tiver entrada de áudio e vídeo, eu uso um vídeo cassete pra fazer a modulação, pra entrar na antena da televisão, tá? É basicamente isso. Mas eu vou fazer um vídeo com alternativas, com o que você pode fazer, com o que você pode ligar, através de uma velha televisão nova. Eu vou fazer um vídeo mais bem explicadinho pra vocês, melhor explicado aí pra vocês. Ó, aqui temos um comentário do Edivaldo Gonçalves. Parabéns por mais essa vitória. Eu achei bem interessante esse comentário, bem diferente, né? Porque realmente, às vezes, você consertar determinadas televisões aí é uma vitória mesmo. Então, valeu, muito obrigado, hein? Ó, aqui tem dois comentários. O do Antônio Pisani. Estou recuperando uma dessas, mas sem ser um monitor 12x1. É aquela soft selector de 12 polegadas que tem aquele acrílico verde. No caso, o acrílico verde seria 12x2, né? E no caso, ele tá mexendo na 12x1. Peguei com uns diodos da fonte trocados por bolinha. Meu, essa televisão dá muito problema de fonte, realmente, Antônio. Todas as TVs que eu tive oportunidade de mexer, nessa aí, sempre tinha algum diodo trocado na fonte, algum problema. E, às vezes, também dá problema nos transistores da fonte. Então, essa é uma TV bem problematicazinha, viu? Nessa questão da fonte. Não foi bem dimensionada, não. Essa máscara me lembra a Gé Máscara Negra. Assisti muito na adolescência. Parabéns. Essa Gé Máscara Negra é difícil de achar e é bem raro. E é muito linda. É muito bonita. Ó, um comentário aqui também do Charles Stallone. Assad. Gabriel Torres, seus esquemas. Quem já viu... Quem já viu esse vídeo, sabe. De vez em quando eu uso uns vídeos do Gabriel. Eu gosto bastante do Gabriel. Gabriel Torres, né? Do Clube do Hardware. Bem interessante. Ele não fala só de hardware. Hoje em dia ele tem um canal no YouTube e um site de terremoto. É bem interessante, viu? Ele fala algumas outras coisas mais financeiras, coisas assim, alternativas. Estilos de vida. Bem interessante. O cara, ele tem uma cabeça bem aberta. Bem interessante. Ah, sim. Aqui, ó. Selecionei um comentário bem interessante para vocês que ficam reclamando. Aí, ó. Adhemar Carlos. Ele achou a televisão muito bonita. Se eu não me engano, é aquela CCE. Mas falt... Não. Eu não lembro. Eu não lembro. Realmente não lembro qual que é. Até CCE eu usei. Usei vídeo dos pôneis, né? Olha, ó. Ele tá reclamando. Olha, ó. Se ficar faltando os pôneis. E também o desenhando com Nhali. Nhali. Olha, ó. Também gostou. Tá vendo? Todo mundo que odeia, tá vendo? Mas é... Eu preciso fazer também até um vídeo a respeito disso para explicar direitinho. Porque é muito difícil você usar um vídeo na internet que não tenha direitos autorais. Copyright ou que não te deixe com medo. Por exemplo, o que mais dá medo no YouTube é a Dora Aventureira. Ela pode derrubar meu canal assim, tá vendo? Num segundo ela derruba se ela quiser. Então, assim... Nunca tive problema de copyright com Dora Aventureira, com o Rei Leão. O Rei Leão. Como que dá Disney, né? Disney gosta de dar uns copyright, uns flags. Até hoje eu não recebi. Por quê? Não sei. Mas, enfim, né? Qualquer dia eu explico melhorzinho. Esses vídeos que eu uso é esses vídeos que eu tenho certeza que não vão dar problema pra mim, tá? Vocês sabem que eu monetizo os vídeos pra amenizar um pouco, pra ajudar um pouco aí nas peças, nas TVs. Não ajuda muito porque, ó... Nesses seis anos de canal eu recebi... Acho que eu tô com 280 dólares até hoje. Então, assim... É irrisório praticamente. Acho que eu peguei uns mil reais em seis anos. Bem pouquinho, né? É só mesmo uma ajuda de custo. Edgar Oliveira. Esse inscrito aqui já é antigo, tá? Eu já conheço ele de bastante tempo. Eu peguei alguns inscritos antigos aqui também, né? Porque eu acho que é legal. Pelo menos os que comentaram mais recentemente. E o Edgar Oliveira, ele é um inscrito já antigo. E ele sempre traz umas informações bem interessantes, né? Eu acho que ele é de Portugal. Que nem essa aqui é daquela CCAzinha. Esse chassê da Samsung. Ah, tá escrito aqui, ó. Aqui em Portugal, várias marcas usaram ele até 1987. Então é mais ou menos mesmo nessa época, né? A CCA... A CCA... Essa CCAzinha aí do HPS-14, né? Mais ou menos dessa época mesmo. Até os anos 90. Um pouco de os anos 80 pra trás. Mas é muito interessante. Esse é um tipo de comentário interessantíssimo. Muito legal. Né? Ele traz... É um comentário que traz uma informação também, né? Além de... Claro. Eu gosto muito de comentário. Até mesmo aqueles comentários First, Primeiro, não sei o que. Oi, e aí? Comentários assim, mas... Que não tem informações, vamos dizer assim. Mas mesmo assim eu gosto muito desses comentários. Eu não ligo, eu não fico nervoso. Tem gente que fica nervoso que o cara comentar First, não sei o que. Eu não tenho nenhum problema com isso. O Eric Vintage, ele é novo, mas ele tá sempre comentando também. Tem um canal muito legal. Se vocês puderem dar uma olhada lá, é muito legal o canal dele. Tá começando agora no YouTube, né? Vamos ver o comentário dele aqui, ó. Linda demais, meu cara. Vamos ver o que ela tem e já já volto. Beleza, né? Eu vou esperar. Tá esperando. Na verdade, ele já fez um outro comentário também, né? Acho que ele viu o vídeo e fez um outro comentário. Mas muito legal, cara. Muito legal mesmo. Os inscritos novos também são legais, né? Maurício Costa Games Bell Games. Linda TV, Rogério. Se eu achar uma dessas, vou colocar na minha coleção. Que já tem três TVs CCS. Olha, um cara que é full da CCS também. É difícil achar uma pessoa que gosta da CCS, né? Eu gosto da CCS, porque a CCS fez parte da minha vida, né? Eu tive duas TVs da CCS e um videogame, um supergame. Então, e algumas outras coisas também, né? Então, a CCS sempre... Mas é aquela, né? A CCS é uma marca de baixo custo, né? Então, nem sempre os aparelhos são... Atende a expectativa de durabilidade, né? Mas a CCS tem aparelhos bons também. Principalmente os mais antigos, né? Vamos ver o próximo comentário. Tiago na resenha. Também é um... É mais ou menos novo. Escrito mais ou menos novo. Ó. Que coisa aqui. Muito top essa TV CCS. Parabéns pela aquisição. Está sempre comentando. Valeu, Tiago. Muito obrigado pelos comentários. Sei que você está sempre comentando. Eu sempre leio os comentários. Eu leio todos os comentários, tá? Pelo menos os que o YouTube me manda. Porque tem... Tem uns comentários que o YouTube não me manda. E eu realmente não vou lá procurando. Porque tem mais de... Deve ter uns 150 vídeos, né? Ficar procurando todos. Então, eu tenho que esperar o YouTube me falar sobre eles. Tarcísio Mendes. Eu tenho uma TV dessa época que não me interessa muito. Já joguei até algumas foras. Isso aqui ainda é comentário da CCS. Como que o cara me joga uma CCS dessas fora? Me fala, hein, mano. E aí, olha só. O mais preocupante ainda. Tem um like. Será que é dele mesmo? Acho que não, né? Tem um like. Então, é preocupante, hein, mano. Jogar fora uma TV dessa aí. Pode jogar aqui na... Que nem o pessoal fala, né? Joga aqui na frente da minha casa. Eu estou aceitando. Cristiano Moraes Pereira. Que linda TV, amigo. Apesar dos aparelhos CCS ter fama de ruim, eu gosto. Até porque nos anos 80, as TVs e aparelhos de edição eram muito caros. Então, essa marca era a opção mais em conta. Eu, particularmente, tive vários aparelhos de CCS. Era o que eu estava falando, né? A CCS sempre tinha essa proposta de ser um aparelho mais em conta, né? Então, assim, se é mais em conta, você tem... Você vem com os malefícios também disso, né? Durabilidade, talvez uma qualidade, recursos. Então, assim, a gente tem que saber que... Saber ponderar um pouco essas coisas também, né? Estar comprando uma coisa mais barata, vendendo uma coisa de qualidade mais inferior. Não quer dizer que uma coisa mais cara seja melhor. Mas uma coisa mais barata, com certeza, vai ser inferior. Essa parte você pode dizer que é verdade, né? Olha o RP Vintage, o Rogério, né? O meu xará, o Rogério Passarela também. Muito legal. Salvou a minha Vozo. Ele me trouxe uma sucatinha de uma Philips. Que acabei usando tubo na Vozo. Que estava com o tubo estragado. Foi muito legal. Deu certo. Voltou à vida, Vozinho, né? Vozinho voltou à vida. Mas vamos ver o que ele comentou aqui. Boa. Mais uma salva para a coleção. Você comenta sobre os direitos autorais. Realmente, alguns vídeos são direitos autorais. Mas o simples de pica-pau é tranquilo. Desde que sem áudio. Eu não sei. Eu não... Eu fico muito desconfiado. Mesmo sem áudio, com áudio. O pica-pau, eu usei uma vez o pica-pau. Na primeira vez e última que eu usei. Ele já me deu um... Ele me deu um flag e me deu um bloco. No Canadá e na Alemanha. Não sei porque que no Brasil ele ignorou. Mas ele deu um bloco. O vídeo não podia ser visto nesses dois países. Mas é incrível também que foi o primeiro caso de flag, assim, que eu apelei e consegui ganhar. Eles liberaram. O pica-pau liberou. Tanto é que o vídeo está lá do mesmo jeito. Eles liberaram o vídeo. Bem legal. Pelo menos isso, né? Mas também foi o único caso que eu consegui. Porque todos os outros. Televisa. Sei lá. Todos. Chapeleiro. Não, Chapeleiro. Acho que eu não cheguei a apelar. Mas enfim. Todos os flags eu nunca consegui ganhar. Eu sempre apelei e nunca consegui ganhar. Então hoje em dia, que nem da BBC, eu nem apelei, nem esquentei. Já tirei logo o trechinho lá. Não tinha nada de importante. Mas eu tenho uma história bem conturbada com esses negócios de flags. Por isso que eu tenho um pouquinho... Sou meio escaldado com essas coisas. Ó, o 34 MBL é já praticamente um patrimônio histórico aqui do canal. Eu lembro que ele está aqui, no começo, ele era 31 MBL. Será que é a idade? Eu sempre fico nessa dúvida. Que contagem é essa, né? Porque ele passou 31, passou para 32, 34. Será que é a idade? Alguma coisa assim? Não sei. Talvez nunca saberemos, né? Mas vamos ver o que ele comentou aqui, ó. Televisor muito bacana. Este com certeza merece um tubo melhor. Ah, sim, é porque eu vou estar com rastro a CCR, né? Quem viu o vídeo lá viu que ela está com rastro. É canhão fino ou grosso. Abraços e o like costumeiro. Ele até sugeriu trocar por um daqueles tubo Philips, né? Mais recente. Eu tenho o tubo desses Philips. Eu vou tentar fazer a troca. Eu fico sempre um pouquinho desconfiado. Porque, de repente, não adapta muito bem. Queima o flyback. Se eu conseguir outro flyback daqui, não é possível, né? Então eu sempre fico um pouquinho desconfiado. Mas eu vou ver. Talvez eu faça o teste aí. É bem provável que eu faça esse teste aí. Faça essa troca desse tubo. Porque eu tenho esse tubo Philips aí. É bem comum eu tenho aí. Mas vamos ver. Ó, o Zero. Que é o Zero? Que não sei. 1932. Esse também já é patrimônio aqui do canal, hein? Tem que estar comentando. Já virou da casa. Essa TV tem fonte linear. Essa é uma pergunta, né? Essa TV tem fonte linear ou não é aquela de auto-transformador? É o CCAzinho ainda. Essa é... Não, é transformador normal. Não é auto-transformador, não. O trafo preso na tampa da placa pequena do cinescópio faz lembrar essas TVs. Branco-preto da Philips, sim. Mas as TVs do branco-preto geralmente não tinham. Geralmente não. Mas tem bastante que não tinham muitos componentes, né? Na plaquinha do cinescópio. Ficava mais na placa mesmo, geral. Essa é bem diferente do padrão da época. Pra TV colorida, é diferente mesmo. Não é comum não ter esse... Esse padrão de placa de cinescópio, né? Sem componentes. FJB eletrônica. Esse também eu já tô começando a acostumar com o nome, né? Porque tá sempre comentando e já vai memorizando. Antigamente o pessoal passava o dia todo assistindo TV. Hoje em dia tem celular. Por isso as TVs antigas... Por isso as TVs antigas é raro achar uma com tubo em bom estado. Exatamente, né? Não tinha celular, não tinha nada. A pessoa ficava assistindo TV. Aí usava até acabar o tubo, né? Ou dar um problema muito grave na TV. Então é difícil. É fácil você achar um tubo ruim de televisão. Realmente. Ao menos quando a TV dava muito problema, queimava e aí a pessoa encostava, né? Podia acontecer também. Ó, o Zé Maria Priori. É outro patrimônio aqui do canal. É muito, muito antigo. Eu lembro dele muito antigamente. Muito linda essa TV. Não conhecia. É aquela da... Acho que é a CCA ainda, né? É ainda da CCAzinha. Eu conheci essa TV... Esse modelo específico conheci recentemente. Também não faz muito tempo, não. Eu conheço alguns modelos de CCA mais antigo. Até mesmo porque eu tinha quando era criança. Mas essa em específico eu também não lembrava, não. Eu acabei achando num anúncio, né? Vi num anúncio e depois fiquei procurando a TV até achar uma legalzinha que conseguisse. Ainda tem uma versão preta dela que eu quero também. Tô de olho. Eu até tenho uma... Se vocês forem ver lá no Mercado Livre, tem uma, mas tá muito caro. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Ó, o Jeff Ribas. Também é antiquíssimo aqui no canal. Tá sempre comentando. Muito legal. Vamos ver o que ele falou da CCA. Linda TV, Croze. Quase não se vê mais raridades assim, né? Realmente, essa TV tá muito difícil. Essa já é uma TV meio difícil de achar. E tá... E tá ficando mais raro, né? Todas as TVs estão ficando mais difíceis, se você for ver bem. Não é mais tão comum, né? Nas fases de televisão mais antigas. Então elas estão ficando mais raras. Excelente manutenção dentro do possível. Problema de tubo é fogo. Só outro mesmo. É, tem que trocar. Eu podia ter clicado aqui em ver mais, né? Pra ver qual que é. Mas acho que não tinha muita mais coisa, não. E realmente, tubo eu não tenho o que fazer. Só trocando, né? Problema de tubo é... Ainda que esses tubos assim com rastro, até dá pra você dar uma enganada. Você abaixa a brilha, abaixa o contraste. Você consegue até assistir, se você quiser assistir, né? Você consegue contornar. Canal VBS. Esse aqui eu achei um... Um vídeo bem interessante, ó. Um vídeo não. Um comentário bem interessante. Poxa, é sério que quando a TV tem rastro e sinal de tubo fraco? Quase sempre, viu? A grande maioria das vezes, vamos por aí. Os 98% das vezes, quando eu dar rastro assim, é problema no tubo. Colorido, tô falando. Os branco e preto ainda, às vezes, pode ser problema de casamento de impedância lá no amplificador de vídeo, no amplificador de FI. Pode ser um capacitorzinho de acoplamento zoado, né? Pode ser alguma coisinha assim, um resistorzinho. Mas nas coloridas, é muito difícil. A probabilidade de ser tubo é bem grande. E vamos ver o que ele tá falando aqui. Há dois meses, achei uma LG tal, tal, tal. 14K40. Bem comunzinha, né? E um descarte de eletrônico. Porque ele tá funcionando sem problemas, com exceção dos rastros de imagem. Diminuindo um pouco o contraste de imagem e fica normal. Isso, às vezes, é diminuir o contraste de imagem e fica normal. É muito característico do tubo. Mas no menu ainda dá pra perceber. Eu vi o seu vídeo. Ele fala, depois ele comenta que tem um vídeo lá postado e eu vi. E, realmente, a probabilidade daquilo ser tubo é muito, muito grande. Aqueles rastrinhos mesmo que fica. Principalmente no menu, que você vê no menu da TV, né? Fica aqueles rastros e vai ser diminuir o contraste, brilho. Ele vai diminuindo também. É muito, muito característico. Você pode tentar ver os capacitores cerâmicos. Principalmente se for SMD. Dá muito problema. Porque esquenta muito a região. Mas pode tentar trocar capacitorzinho cerâmico ali do amplificador RGB. Às vezes, funciona, tá? Principalmente as TVs mais novas. Tem até uma probabilidade considerável. Mas é sempre um problema que você fica muito desconfiado do tubo. Ah, Daniel Nascimento. Show. Eu pus esse comentário aqui porque é outro patrimônio histórico aqui do canal. O Daniel. Tá sempre comentando. Sempre falando algum comentário. Um show. Um muito legal vídeo. Então, eu trouxe aqui só por causa disso mesmo, né? Porque tá sempre comentando. Todo vídeo tá comentando e já bem antigo. Valeu mesmo, Daniel. Incentiva bastante. Os comentários. Pablo Botelho. Esse também é bem antigo já. No canal. Vamos ver o que ele comentou aqui. Nossa, eu tô caçando uma dessa pra comprar e não acho. Achei ela bonita. Vende ela pra mim. Eu te compro. É da CCA. Essa TV eu tô... É da coleção, né? Que nem eu falei. Eu até vi umas propostas já. Mas é da coleção, né? Eu tô procurando a preta. E... Pra fazer o conjuntinho. Então, por enquanto, né? Não tá... Não tá disponível. Tá na coleção. Ele ficou... Ficou aqui pra coleção. Lobo apaixonado. Ele não é tão antigo assim. Mas tem comentários bem... É... Marcantes. Vamos dizer assim, né? Ó, vamos ver o que ele tá falando aqui. Ó. Esse Falcão, na verdade, é o nome do modelo. Produzido pela Motorrad. Sim. Eu falei isso lá no vídeo. É... Porque eu fiquei na dúvida, né? Eu, assim... Rádio de carro, eu conheço quase nada. Conheço muito pouco. Ainda mais esses mais antigos, né? E aí, um deles era um motorradio e o modelo é Falcão, né? Aí... Só que o Falcão é desse tamanho e o motorradio tá lá no escondidinho, né? Deve ser o contrário. Mas tudo bem, né? Sávio Marcelino. Esse aqui eu também trouxe ele. Que ele é muito antigo aqui no canal. Tá sempre comentando. Então, eu trouxe aqui um comentário dele. Vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. Eu, como sou um amante de rádios, iria gostar muito dessa série de vídeos. É, eu tenho... Eu ganhei alguns rádios. Acho que uns quatro. Não, cinco. Quatro rádios de carro e um toca-fitas. De mão, né? Aqueles de mão. Eu vou fazer uns vídeos deles. Eu tô pra fazer uns vídeos. Preciso comprar correio ainda. Esses aparelhos sempre me impressionam com a qualidade e seletividade que possuem. Motorradio, Nisei, Bosch, Yucco. Muito bacana ver esses velhinhos funcionando novamente. Realmente. É muito legal. É uma área que eu nunca me... É que é difícil, né? Você pegar rádio antigo de carro. É mais difícil, né? É bem... Uma coisa bem específica. Um nicho bem específico. Aí, como eu ganhei esses quatro aí, eu vou fazer a restauração deles, né? Tem alguns lá que tem uns probleminhas estéticos mais chatos. Que talvez não dê pra resolver. Mas, ainda assim, é muito bacana. Eu pretendo fazer, sim, os vídeos deles. José Ricardo, GS. Blaupunkt é a marca alemã. Pronuncia do jeito que tá escrito mesmo. Esse aqui é um comentário legal porque é do tipo que traz informação. Será que todos os comentários são legais? Vocês já perceberam, né? Que traz informação. Ou um que marca presença. A pessoa marca presença. Que nem eu falei mesmo com o First lá. Ou um vídeo legal. Qualquer coisinha assim. Sempre me incentiva. Muito legal. Gosto bastante dos comentários. Significa ponta azul. Sim, realmente. Pertence a Bosch. Exatamente. Hoje em dia, a chinesa eu não sei como é que tá. Blaupunkt, né? Eu sei que nem a Bosch. Eu sei que a, por exemplo, Telefunk. Telefunk não é mais Telefunk. Você até acha. Mas, ah, Filco. A Filco não existe mais. Só tem o nome. É só o nome. Hoje em dia, a chinesa usa só o nome. Exatamente. Esse pessoal compra a marca, né? Porque tem nome pra usar o nome. Mas, ah, não dura muito as marcas assim, né? Não é a mesma qualidade da alemã de antigamente. Com certeza. Ainda mais chinesa. Chinesa, se você achar alguma coisa que presta, é difícil. Eles conseguem fazer coisas que prestam. Mas, aí, geralmente é pra terceiros. Eles fazem pra terceiros. Quando é marca própria, alguma coisa assim, é muito difícil eles fazerem alguma coisa de qualidade, né? Ó, José Augusto também é muito antigo aqui no canal. Tá sempre comentando. Valeu, José, hein? Vamos ver o que ele falou aqui. Vou aguardar o conserto do Icon. Ah, sim. Eu já tô mexendo. O Icon não tinha nenhum defeito. Ele tinha problema só na correia. Mas é legal que a gente desmontou. Fez uma limpeza. Vai ser bem legal o videozinho, sim. Eu tô só na espera aí da correia e já vou lançar esse vídeo. Lindo esse rádio. Me lembra os velhos tempos. Sim. É bem característico, né? Já tá... Tenho mais alguns comentários. Depois eu quero pegar o vídeo rapidinho aqui do Telefunk. Ele tem vários comentários bem interessantes. A gente vai ver todos que tem lá. Não tem muitos, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha neles. O Renato... Renatos Kutubi. Rogério, é apenas um título de curiosidade. Eu tive dois toca-discos Philips. Ah, sim. Ele tá falando daquele conector do... Do alto-falante lá do rádio do Blaupunkt. Realmente eu não tinha... Na hora eu não me toquei. Mas é igual aqueles Philips antigos. Rádios Philips antigos. Da década de 70. É bem... É o mesmo padrão. Que usava este plug redondo. Que existe nesse rádio. Eles eram usados exatamente para ligar os alto-falantes externos. Exatamente. Não tenho ideia se era um formato da Philips ou apenas usavam. Também não sei. Na Philips... Eu só vim na Philips também, né? Eu não sou muito de conhecer rádios antigos, né? Som antigo. É só a parte eletrônica, né? Agora, dos aparelhos eu não conheço muito. Então eu também não sei se... Eu sei que os Philips usavam realmente. E tem até um vídeo aí no canal que eu troquei esse plug. Porque é um plug muito difícil de você achar para colocar no alto-falante, né? Então a gente fez uma adaptaçãozinha lá. Ó, o ZZEROC de novo aqui, ó. Essa está em excelente estado. Bem branquinha. Ele está falando daquela... SEMP 10L. Essa lâmpada é uma Leon. Que estava queimada, né? Que está queimada não. Estava quebrada. Eu acho que talvez queimada também. Funciona com cerca de 80 volts. É isso mesmo. A fontezinha lá é 80, 100 volts. Você acha ainda dela para vender. Você também pode salvar um dos ferros de passar daqueles botões luminosos de cafeteiras. É realmente. Pode ser mesmo. Mas eu acho que já colocando um LED ia ficar até melhor. Porque já fica... LED não... A vida útil de um LED aí é indeterminada, né? Praticamente não queima. E uma luzinha dessa de repente ia uns 10 anos, 15 anos. Pode ser que ela venha a dar problema. Agora, se for usado ainda, né? O estoque antigo pode ser que não dure nem isso. Acabou... Mas ficou muito legal. Eu gostei demais do resultado do LED. Achei muito bacana. Ficou legal. Ficou bem aceso e não ficou aquele brilho estourado, né? Ficou muito bonito. O adesivo da lateral vinha grudado na tela, no canto superior. Escreve, é verdade. É verdade. Aquele adesivo que estava na lateral... Depois que você comentou isso aí que eu lembrei. Tem até algumas propagandas, né? Antigas. Que você via aqui o adesivo na tela. Então, como o cara não vai ver televisão com adesivo na tela, o cara sempre tira, né? Esse aí ele tirou e colocou na lateral. Legal porque conservou, né? Conservou o adesivo até os dias de hoje. Muito bacana. Humberto Wesley. Também é muito antigo aqui no canal. Já comenta há muitos anos. Parabéns. Ficou muito bom. Tenho duas belezinhas dessas. Ainda acho TV sempre de 10 plegadas. Acho linda, né? Só que é o mesmo caso. A mesma TV do caso anterior. Realmente. Mas essas de... Eu não gosto muito de botão. Eu tenho uma de botão. Eu não gosto tanto. Que é a TV C100. Essa aqui é a de rodar, né? Que tem o tambor. É mais legal. Eu acho mais bonita. Thiago na resenha. Top. Essa sempre realmente está linda. Comentário lá. Também já faz um tempo que comenta aqui no canal. E eu acho que esse é o último, né? Não. Ainda tem mais um, dois. Tem mais dois. Livros Vikings. Muito legal. Dei uma passada lá. Lá no canal do Paulo, né? Conheço ele. É muito legal. Quem gosta dessa área de vikings, é show. Dá uma passada lá que não vai se arrepender. Tem muita informação. Muito legal. E também comenta aqui, né? Então, linda a TV. Está falando da... Da Toshibinha. Essa Toshibinha está realmente maravilhosa. Nova. Parece que saiu da loja, né? Muito linda. Ok. Esse aqui eu selecionei porque é o proprietário da TV. Ele comentou aqui. É o Marco Antônio. Ribeiro Santos aqui, no caso. Agradecer novamente esse conserto. Mas que top. Minha TV ficou mais impecável. Parabéns, amigão. E mais uma vez, obrigado. Nada, imagina. Eu que agradeço. Estamos sempre aí. Estou esperando a Sharpezinha 2199B, né? Aquela Sharpezinha bem famosa. Vamos ver. Como será que está aquele tubo lá, hein? Vamos ver. Quero ver esse tubo aí. Em breve vai estar aqui no canal também. Alexandre Poloniato. Boa tarde, amigo. Acompanhe suas aulas. Imagina, que isso. Como eu costumo falar, né? Fico liso longeado. Tem um chassi da CCE, a HPS 14. A gente gostaria de doar para você, a Relique. Eu vou entrar em contato em breve, mas faz tempo, né? Que esse comentário é quatro semanas. Infelizmente tive alguns problemas. Não consegui nem gravar esse vídeo e nem responder as pessoas. Estou respondendo agora aos pouquinhos. Mas, de qualquer forma, agradeço muito pela proposta, tá? Heiko79. Eu não teria ligado antes de abrir e limpar por dentro devido à sujeira de passarinho. Alpiste, como você falou, que estava cheio. Ah, ele está falando da TVzinha sempre que estava com muito alpiste dentro. Mas alpiste, sujeira, assim não tem tanto problema. Você ligar a televisão. O problema é se ela está molhada ou TV muito antiga, que às vezes pode ter algum componente em curto, né? E pode, eventualmente, levar alguma outra coisa junto. Mas, no modo geral, não tem problema você ligar a TV. Mas o que vai acontecer é que, sei lá, queimar um retificador, né? De repente, um retificador original. Ou um fusível. Geralmente, o que vai queimar é o fusível, né? Mas pode levar, assim, alguma coisa. Às vezes, tem aqueles PTC ou NTC, né? Depende da TV. Tem... Às vezes, eles gostam de entrar em curto também, né? Mas, de um modo geral, não tem problema ligar a televisão, tá? Não é grandes problemáticos, não. Aleph. Está impecável. Até a cor da carcalça, que geralmente está amarelada. Sim, essa TV está muito bonita. Ela deve ter ficado num quarto, assim, mais reservado ali, né? Mais de bagunça, alguma coisa assim. Ela ficou protegida da luz, alguma coisa assim. E a carcaça se conservou. No fim, foi bom, né? A televisão até que foi bom. Joga de dois? Rogério, eu tenho uma igual a esta. Gostaria de colocar uma entrada, assim, de vídeo composto. Você pode me indicar em que ponta da placa posso entrar com sinal AV? Já tentei muito e não consegui achar um ponto. Quero usar como entendi o meu sinal de RF horrível. Então, eu não sei. Realmente, eu não sei. Tem gente que é especialista em fazer esse tipo de adaptação, né? Eu, no caso, não costumo fazer essas adaptações. E cada TV é uma TV. Principalmente, essa dos anos 80. Elas tinham algumas diferenças significativas de uma para a outra. Então, você tem que analisar o circuito e fazer alguns testes. Pode ser que não aceite, de repente. Eu fiz uma sugestão para esse rapaz aí. Não sei se vai funcionar. Eu precisaria testar, entendeu? Mas eu fiz uma sugestão lá onde eu colocaria o sinal. Mas é sempre um estudo que tem que fazer. Geralmente, o pessoal faz um RGB mod nas TVs mais novas, né? Eu já andei dando uma olhada nos vídeos. Mas nas TVs mais novas, o processador de vídeo tem entrada para RGB. Que viria do processador, né? Para escrever canal, volume. Então, ele tem uma entrada do processador para o processador de vídeo. E se você tirar o processador da TV e ligar o seu videogame, alguma coisa assim, naquele sinal. Você vai ter... O processador de vídeo, em vez de pegar o sinal do processador, vai pegar o sinal do videogame. E vai mostrar na tela para você o que estiver passando no videogame. Mas é só em televisão mais nova que isso dá para fazer. Aí dos anos 90, algumas talvez dê para fazer. Mas nos anos 2000 é mais comum. E o Harley Cirilo também já é bem antigo no canal. Eu lembro bem dele. Que belo exemplar, hein, amigo? Seletor rotativo. Uma pena esta sem pisinha ter sido pouco mexida por dentro. É verdade. Ela teve bastante manutenção por dentro. Vão enchendo o screen ali, né? É uma manutenção grande. Mas a imagem está ótima para o televisor de 1982. Sim, ela está muito bonita. E esse aqui é o último. Último comentário. Vamos então dar só mais uma olhadinha rapidinho. Aqui, será que você comentou aqui nesse vídeo? Aqui, ó. Da Telefunken. Esse aqui é a minha Telefunken de quando era criança, né? Eu usei muito ela, bastante. Ela tinha uma imagem meio escura. Pode ser os capacitores. Mas agora não tem nem uma imagem porque quebrou tudo. Ó aqui, ó. Rony. O Rony C da Silva. Também já tem uma história aqui no canal. Entendo o seu design, a dificuldade de recuperá-la. Mas ela tem um valor histórico para você. Afinal, foi seu laboratório, meu amigo. Ah, eu tentaria algumas formas de preservar. Você se desfazendo dela ficará com apenas algumas lembranças. Apenas na lembrança. É, eu estava avaliando. Talvez eu tente recuperá-la, tá? É bem desanimador porque tem muita coisa. Mas de repente um projeto, uma restauração, um projeto para longo prazo, né? Talvez ficaria muito legal. Daria um vídeo muito legal. Não sei se dá para fazer essa recuperação nela, né? Tem que adaptar um tubo, tudo. Então é bem desanimador. Mas vamos ver. Vamos ver. Ó, 47 segundos. Esses conectores lembram da minha infância. Quando eu achava essas TVs na rua. Sim, aqueles conectores bem típicos da Telefunken, né? Que é quase um flat cable. E tem um fiozinho colorido, assim, para indicar o sinal. É bem bonito. É bem legal. Bem interessante. Para mim também marcou muito. Porque eu mexi muito naquela TV, né? Então para mim marca muito também. Luiz Araújo. Se botar fora, vai se arrepender depois. Quando menos esperar, aparece em cima do mesmo modelo. Aí lascou. Vai precisar de alguma coisa e vai sair caro para adquirir. É, realmente, tem essa, né? Você joga fora e depois se arrepende. Uma hora está atrapalhando, não sei o que. Aí depois você se arrepende, é verdade. Ela está aqui ainda comigo. Ainda não decidi, mas eu preciso decidir. Eu vou decidir. Ainda vou fazer uma avaliação melhor, né? Que nem eu falei. Eu não estava conseguindo fazer essa avaliação aqui, né? Nesses últimos tempos. Mas eu vou avaliar melhor nela. Ó o Eric Vintage aqui também. Eu falei que está em todas? Oi, meu amigo. Se não estivesse longe, eu pegava. Então, né? Infelizmente, um grande problema das TVs são as distâncias, né? Fica difícil você pegar uma televisão de longe. Você vai fazer o quê? Mandar pelo correio? Os correios só destroem. Tem gente que jura de pé junto que não. Nunca deu problema, né? Com sorte. Porque eu já tive bastante problema. Hoje em dia, eu falo não. Um correio sem chance. Nem se a pessoa se responsabilizar. Porque depois que chega na hora do prejuízo, eu já sabe como é que é, né? Ó, Leandro Carlos Marques. Aqui conserta ela como desafio. Posta os vídeos. Posta os vídeos e posta ela concluída quando você tiver 7 mil inscritos conseguindo as peças usadas. Tem 6 curtidas. O que mais me preocupa. Eu não consegui entender bem esse comentário. Bom, o Leandro deve ser novo aqui no canal. Então ele não sabe que a... Pra chegar em 7 mil inscritos, cara. Olha. Acho que... Que não vai dar, viu? Vai até... É mais fácil jogar a TV fora primeiro. 7 mil inscritos é muita coisa. Vai demorar muito. Por que eu ganho uns 5 mil, por exemplo, né? Por que 7 mil? Estranho. É, vamos ver. Apesar que ela tá tão detonada que eu acho que vai ter que esperar 10 mil inscritos. Ou seja, nunca, né? Nunca vai conseguir fazer essa TV aí. Mas vamos ver, vamos ver. Agora elétrica. Infelizmente, tudo tem seu fim. Pense em uma despedida digna e jogue ela fora. Não. Não fala isso, cara. Queria que vocês respondessem... Não, não joga fora, não. Guarda ela, tal. Se você chega assim... Desanima, pô. Olha aqui o lobo apaixonado de novo, ó. Me interessa pelas placas dela. Quanto é o frete para tal, 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 tal. Eu vou adquirir. Apenas pela nostalgia eu vou limpar elas. Pode ser. Eu vou... Só vou ver se eu realmente dá pra... Se ela tá completinha lá. Talvez eu tente recuperar. Que nem o pessoal falou. Às vezes eu monta ela, né? Aí fica lembrando como é que era... Não sei se isso é bom, se a nostalgia é boa ou ruim. Mas... Eu ainda tô decidindo. Mas eu posso deixar que eu vou entrar em contato, sim. André Gilberto Las Casas. Com certa, sim. Pois ela é relíquia. Essa marca alemã é de alta qualidade, sim. E é difícil achar esse modelo. Esse específico. É difícil. Luquinha Maker. Eu quero uma TV dessa pra minha coleção. Eu também. Só que tem que tá funcionando, né? Assim estragadona desanima muito. Luiz Araújo. Esses televisores estão desaparecendo. Então se você preservar mesmo nesse estado, é uma decisão inteligente. Já descartei várias TVs por causa do espaço e me arrependo até hoje. E olha que nem o técnico que eu sou. Exatamente. É isso que eu falo. Às vezes na hora, você avalia que é melhor jogar fora, né? Porque tá ocupando espaço. Tá estragado. Não tá funcionando. Mas aí depois, né? Passa o tempo. Aí você arranja espaço. Arranja até as peças. Aí bate aquele arrependimento, né? Apesar que não deveria. Porque se você fez a melhor avaliação na hora que você jogou fora, você não deveria se arrepender depois. Mas tudo bem. É uma questão de posicionamento mental, né? Vamos dizer assim. Jefferson de Mello Matias. Rogério, com o conhecimento técnico que você tem, você consegue pôr a eletrônica dela novamente pra funcionar. O problema é que não tem... O tubo tá quebrado, né? E consertar varicap é difícil. E o tubo? É um tubo inline de foco baixo. Aqui não é tão difícil encontrar outro. Da Ebrape usado, como na Philips CTO, por exemplo, serve perfeitamente aí. É, eu não sabia não. De repente pode ser uma... Uma substituição, né? Bom, é a minha opinião. Seria uma boa ideia restaurar ela aos poucos. É um tubo que não é tão fácil assim, né? De achar. Mas... De repente pode ser uma possibilidade. Aqui o 34 MBL também, ó. É uma pena, pois o aparelho foi feito pra durar a ruida inteira sem reparos. No caso dessa minha, ela foi bastante problemática. Ela deu bastante defeito. Sei que é muito complicado restaurar... E adivinha pra quem que ia a culpa? Pro videogame que eu jogava, né? Sei que é muito complicado restaurar devido ao estado em que se encontra. Porém seria fantástico se conseguisse. Porém, semelhante em boas condições, tá valendo cada vez mais. É, seria interessante mesmo. Até mesmo pela nostalgia, né? Que nem eu falei. Jeff Ribas, grande corose. Tenho um monte de tralhas dela aqui, entendo você. Preciso fazer uma limpa. Se não tem mais espaço, dispensa pra alguém que queria recuperá-la. Exatamente isso que eu estava tentando fazer. Mas é... Tá tão sucateada que é difícil, né? Arranjar alguém que tope mexendo essa TV aí. Zirok. Zirok, né? Acho que é Zirok. 1982. É que eu tô falando, que comenta sempre. Se você tem interesse em achar outra, Talvez seja bom guardar a caixa. Dessa que você tá em bom estado. A caixa dela tá boa, assim. Ela tem algumas imperfeições, mas tá... Do jeito que ela ficou armazenada, tá ótimo. Assim como os Knobbs e outros aparelhos do painel. Eu pegar... Eu jogaria o tubo fora e a caixa fica mais leve e faz de menusear. Você não guarda algumas coisas dentro dela, enquanto não aparece outra. Exatamente. Eu tenho umas TVs mais antigas aqui, que eu fico colocando coisa dentro dela. Mas é uma boa ideia, sim. O tubo que pesa muito, né? Ele desfigura um pouco a TV, mas se a gente for trocar o tubo, o tubo tá quebrado mesmo, é uma boa ideia. Atlantis Informática. Amigo, arrume. Vale a pena sim. Saudade de TV da minha criança. Cumpriu uma semana passada, agora tá funcionando. Arrume e guarde bem. Senão você vai se arrepender depois, te garanto. São raríssimas. É verdade. Outra dessa eu acho que é quase impossível. Se eu achava, isso tá muito cara. Ademar Carlos. É uma pena que os técnicos, e com certas TVs antigas, estão longe de mim. Exatamente. Tá ficando cada vez mais raro. Inclusive, esse é um dos motivos que eu fiz o canal, né? Como os técnicos estão ficando mais raros e mais caros, de repente, se você quer manter uma coleção de televisão, você vai ter que conseguir fazer alguns reparos. Pelo menos os mais básicos, né? E esse é o objetivo. E dando as ideias, criando um moral pra quem quiser, né? E fazendo aí os seus reparos. É difícil, você pode ir ainda mais sem experiência, né? Mas, de repente, pode ser a única saída, cara. Vai saber daqui a 10 anos, né? Salve o Marcelino. Olha aqui de novo. Eu gostaria de fazer uma série de vídeos... Eu gostaria de ver uma série de vídeos seus consertando essa TV. Nem que demore. Fazendo devagarinho, você tem um conhecimento superior à época que você começou nela. Fica a seu critério. Eu tentaria de novo, pelo menos. Então, pode ser, de repente, fazer uma série de vídeos, né? Porque, realmente, pra fazer um vídeo só... Apesar que eu não gosto tanto de fazer vídeos sequenciais, né? Mas... Eu gosto de fazer já o vídeo inteiro, né? Mas tudo bem. Pode ser. Ó, o Samuel Mendes. Ele também comenta muito no canal e é muito antigo. É complicado mesmo. Ainda se tivesse um tubo bom, até compensaria arriscar pra consertar a eletrônica. Mas se o tubo tá quebrado, realmente não vale a pena recuperá-la. Porém, acho que ele não deveria jogar fora. Dá pra aproveitar peças e consertar outra. Exatamente. Dá pra fazer... Dá pra fazer a se traquitando também, né? Mas é aquela história. Guardar sucata... É a coisa mais ingrata que existe. Porque você nunca sabe quando que vai usar, né? Aí vai acumulando, acumulando, acumulando. Até o dia que você resolve jogar fora e você precisa depois dela. Então é bem ingrato guardar sucata. Minha voz já tá sumindo. Harley Cirilo. Que pena, amigo. O seu telefone estar nesse estado. Um modelo que fez parte da sua vida. Mas quem sabe você não encontra o 347 de melhor estado. Seria bom se encontrasse, viu? Ajudaria bastante. Ficaria até como uma reposição, né? Mas eu já... Eu já procuro TV há muito tempo. Eu nunca vi uma vez uma TV dessa aí. Tava bem carinha e tava longe também, né? Humberto Wesley. Muito legal. A primeira TV que consertei foi uma... Sempre TVC 160. Eu não lembro desse modelo de cabeça. Tenho ela até hoje, mas está muito judiada. Guardo só por recordação. Funciona ainda, mas o estado é precário. Realmente o telefone que não vale a pena consertar. Eu guardaria só as placas pra tirar de peças. Então. De repente... De repente eu poderia guardar pra peças, né? Principalmente se encontrasse outra. Outra. Pra venda, né? Claro que as peças... Às vezes as peças que dão problema em uma e as mesmas que dão problema em outras, né? Que nem... Trimpote, por exemplo, né? Essas coisas assim. Capacitor. Que é melhor você colocar um novo, né? Se você colocar capacitor velho. É a coisa mais besta que você pode fazer, né? Às vezes numa emergência até dá, mas... Livros Vikings. Aqui de novo, hein? Lendária Telefunken do Korose. Essa TV aqui fez muita... Muita parte da minha vida, realmente. Usei bastante. Vi a... Vi a Bamba Lalão. Bamba Lalão, gente. Mas enfim, né? As primeiras... As primeiras lembranças que eu tenho de televisão foi com ela. Poucas, mas tem. Tarcísio Mendes. Que fim triste para uma TV tão linda. Realmente, ó. Bem trágico, né? Infelizmente, na época, eu não sabia o que estava fazendo, né? Mas foi assim que eu comecei a aprender também. Reginaldo Júnior. Se o tubo tivesse bom, ainda compensava. Se estivesse ruim, vela preta e caixão. Não, cara. Calma. Não fala assim tão diretamente as coisas, né? Não fala as verdades. Toma a cara assim, pô. Mas é bem por aí mesmo, cara. Tubo. TV com tubo ruim, cara. É a coisa que mais me desanima nesse mundo, né? Nossa, tem bastante comentário aqui, hein, mano? Vamos lá. Vamos apressar um pouquinho. Pra não ficar tão grande esse vídeo, que já deve estar gigantesco. Mas vamos lá. Fica aí. O seu comentário vai aparecer. Volmar Reiner. Reiner, né? Se eu fosse você, daria um jeito de fazer ela comprando outra. Pois seria muito legal você usar ela. Quando sentar na frente pra assistir, ela irá lembrar da sua infância. No momento, você precisa de espaço. Se fosse eu... Se fosse eu, já que o tubo não prestava, eu tiraria ele e sim colocaria no lixo. Aí você poderia guardar mais fácil. É aquela história, né? O tubo é sempre um problema guardar, cara. Ocupa muito espaço. É uma tranqueira. Edson Silva. Amigo, gosto muito de TVs de tubas, mas só deixo as que funcionem e que tem imagem boa. Exatamente. A mesma coisa. Imagem ruim, cara. Eu... Ocupa são os restauradores e os aparelhos. Só uma outra coisa. Detesto TV branco e preto. Não, não. Não falei isso, não. Jogo videogame ainda naquelas. Joguei videogame ainda naquelas. Vamos ver o que tem aqui. Só depois fui pra Calorida. Mas tem um... Seus gostos e devemos respeitar. Eu realmente não gosto de assistir. Ficar assistindo televisão branco e preto, não. Mas de vez em quando eu ligo umas. Porque pela... Tem umas que tem imagem bonita, né? Nas televisões que são bonitas. Tem a imagem bonita, sim. Graduação. De cinza. Bastante detalhes, né? Então... Eu acabo assistindo, sim, um pouquinho. Mas eu vou dizer, assim, que é o âmbito de paixão, não. É mais pela história mesmo do aparelho também, né? Slowerbatch. Alguma coisa assim. Tem uma TV 471 e uma 472. O gabinete da minha 472 está pior do que o da sua. Esse tubo Highlight da 473 gera inline. Esse é inline. Triplicador e o Varicap até me interessariam. Mas já que você é técnico, guarde as peças. Você futuramente vai adquirir um modelo semelhante. Exatamente isso. Acho meio difícil eu guardar um modelo... Achar um modelo semelhante. Mas eu vou tentar ainda dar um respiro nesse TV. Vou avaliar melhor. Eu vou pegar agora com mais calma. Ver se não tá faltando nada. Eu tenho o esquema dela. Eu comprei na época. Na época que eu tava mexendo. Lá nos anos 2000. Até 2000 nada. Muito antes. Eu já comprei o esquema. O esquema dela. Foi lá na... Foi naquela esquemateca da Vitória. Acho que nem existe mais. Eu já procurei. Não tem mais. Foi lá que eu peguei o tamanho da Safarizinha. Muito bacana. Antônio Pereira. Boa noite. Dou ela para o Lucas LRM Contagem. É muito longe. É muito longe. Também tá muito detonada. Esse negócio de... Do açucata é complicado. Ivan Karavich Gurniak. Coloca no grupo de TVs. Às vezes alguém pode querer ir para peças. Sim, exatamente. Às vezes a pessoa pode querer ir para guardar peças. Às vezes tem um modelo parecido. Ou às vezes tem até uma desse modelo que é deixado em reserva. É bem interessante. Eu posso anunciar sim. O Liv Marken vira para o canal do Ebe Vintage. Que ele irá te ajudar a recuperar. Ela já pensou fazer um collab? Era legal, hein? Mas o Ebe já trabalha profissionalmente para ele fazer um... Pegar uma bucha dessa. Porque é uma bucha, né? É muito... É muito problema. É muito problema para pouco resultado, né? Gabriel Arioli. Que triste. Triste. Cleidson Lima. Recupera ela. Vamos ver. Leandro Carlos Marques. Meu amigo conserta. Cara, o valor é incalculável. Maurício Costa. Games Bell Games. Eu já li algum comentário dele, né? Está muito detonado. É o Bell Games? Será? Ele mudou a foto e o nome? Será? Não sei. Agora não sei. Fica aí na dúvida. Está muito detonado. Serve para retirar peças. O gabinete está em bom estado. Então, eu insisto que... Desanima muito, né? O tubo. Se não fosse o tubo, eu diria. Eu vou consertar. Mas por causa do tubo, me desanima bastante. E está acabando aqui, ó. Marcos Roberto Silva. Pelo que vejo, não compensa o mar. É melhor desmontar a parte toda eletrônica e guardar na caixa. A carcaça de madeira, jogue fora o tubo também. A carcaça até que não está tão ruim, viu? Ela está um pouquinho emborcada ali. Um pouquinho... Escolando ali. Mas não está tão ruim, não. De repente, acho uma TV dessa em pior estado. Porque essas TVs de madeira, elas sempre ficam ruins, né? De repente, dá para usar essa caixa aí. Essa caixa não está assim... Tão terrível. Ela está feia, mas não está tão terrível. Ricardo Valério dos Santos. O ar dela, seu Rogério. De repente, você encontra outra do mesmo modelo. E aí faz duas. Exatamente. Isso é uma ideia muito boa. Já usa o tubo da que você conseguir. Aproveita as peças melhor. Joga fora uma raridade dessas só... Só assim, não? Como é que é? Para guardar, né? Se eu for uma raridade dessas, eu só acho que se fosse eu guardava. Então, mas eu vou avaliar melhor. É que eu estou realmente precisando de espaço, né? Então, preocupa bastante. Essa questão de espaço para mim pega muito, né? Agora, eu consegui arranjar um outro salãozinho aqui. Porque eu estou conseguindo colocar as que estão consertadas lá. Mas aí eu vou fazer uma avaliação melhor. Talvez eu guarde sim. Mas é isso aí, né, gente? Eu acho que está bom de comentários. Eu queria realmente fazer mais vídeos que nem esses, né? Eu acho que fica... Eu respondo tudo aqui. Mas às vezes, para você responder aqui, eu não consigo passar tanto bem a ideia, né? Então, eu acho legal sim. E cria também um laço um pouco mais próximo, né? Responder comentários, eu acho que já é bem legal. Eu gosto muito dos canais que fazem isso, né? Acho que dá uma importância bastante para os comentários. Às vezes o pessoal fica... Ai, comenta, comenta, comenta. Mas o cara nem coração dá. Que é só ir lá no negócio, clicar, né? Então, mas é isso aí. Eu acho legal sim. Como eu já falei, o canal mesmo só está aí por causa dos comentários. Porque se fossem inscritos de audiência, já teria desistido. Há muito tempo, né? Mas está aí. Agradeço bastante, sim, já. Turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, fala aí nos comentários. Falando em comentários, né? O que vocês acham desses vídeos. Se é legal. Se é maçante. Que eu acho que é um pouquinho maçante esse tipo de vídeo assim. Ou você acha que tem que selecionar melhor os comentários. Nos de mil inscritos, eu fiz um que era respondendo perguntas. Não sei se vocês acham que fica mais interessante. Eu acho que esse meio de pergunta não é tão interessante. De repente, é melhor pegar uma pergunta e responder ela num vídeo. Porque acaba falando muito também. E cada pergunta acaba demorando 10 minutos para responder. Aí você pega 5, 6 perguntas e já foi uma hora de vídeo, né? E eu fui assistir o meu vídeo lá do mil inscritos. Acho que, sei lá, tinha uns 40 minutos. É difícil assistir 40 minutos um cidadão falando aqui assim, né? Mas, quem sabe, né? De repente eu faço essa quebra-se perguntinha assim, né? Ou faço um vídeo que nem o rapaz lá que perguntou da adaptação lá do RCA, né? De repente a gente pode fazer um vídeo pensando em algumas ideias. De algumas TVs, alguma coisa assim. Tá? Mas digam aí nos comentários. Muito obrigado a vocês que comentam. E quem não comenta também, né? Quem assiste, só assiste e não comenta. Também não tem essa obrigação também de ficar comentando. Muito legal. Vocês ajudam muito. E vamos para 7 anos, né? Vamos aguentar firme aí nos 7 anos aí de canal. As TVs, infelizmente, estão ficando mais raras. Mas eu tenho bastante coisa aqui para consertar. Também tem bastante assunto para falar, né? Não sei o que vocês acham. Falar nisso, né? Já que a gente está falando do canal durar até 7 anos. O que vocês acham de fazer vídeos mais teóricos? Esses vídeos teóricos nunca tem audiência. E realmente você perdeu um tempo. Às vezes para você fazer uma pesquisa. Colocar fotos, né? Escanear foto, editar foto. E faz um roteirinho. Apesar que eu não me atenho tanto ao roteiro, né? Mas você sempre tem que pensar o que você vai falar. Demora muito e às vezes não tem audiência nenhuma, né? Que nem eu fiz um vídeo super interessante sobre tubos, né? Sobre imagens dos tubos lá. E quase não teve... É um dos piores vídeos do canal. A gente podia até... Vamos dar uma explorada aqui nos piores vídeos do canal. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui os comentários. Os comentários vão aparecer. Mas nem todo o YouTube nem sempre me avisa, tá vendo? Tem muito comentário, ó. Que nem esse aqui. 11 meses, 10 meses. É tudo comentário que o... De repente aparece aqui, entendeu? Para comentar. De repente o YouTube põe aqui. Mas vamos ver aqui nas estatísticas. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Olha só uma coisa legal. Muito legal. Rapidinho aqui, ó. Isso aqui me deixa bastante feliz. Por exemplo, ó. Inscritos que marcaram a opção. Porque eu marcou o sininho, né? Eu nunca pedi like, nem sininho, nada. Só comentários. Se eu pedi... Eu acho que eu pedi like uma vez. Uma vez num vídeo aí perdido. Mas olha quantas pessoas têm o sininho ativado. 39%. A média do YouTube é de 10% a 30%. E os caras ficam pedindo, 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 pedindo. Isso aqui é muito legal, cara. Dá muita confiança, entendeu? Quer dizer que... Do pessoal que gosta, né? Dos vídeos. Eles estão gostando bastante. Realmente estão gostando bastante. 39% de pessoas que marcam, que querem ver, que têm interesse real no vídeo. É muito interessante. E que todas as notificações, 20%. Já está até acima também da média. Olha aqui os vídeos do pessoal que assiste os meus vídeos também assiste. Web. Bruno. Web de novo. Página do Brat. Muito legal. Página do Brat. Bem legal. É um canal também que não tem muita audiência, né? Mas é bastante interessante. O Eletrônica Espaçal de Natal começou junto comigo, o canal dele. O canal dele decolou muito mais. Mas deixa eu dar uma olhada aqui nos vídeos. Aqui dá pra gente ter uma ideia dos melhores vídeos. Visualizações, né? Com mais visualizações. Ó, o Fico Ford Amarela. Foi o vídeo que mais tem visualização. Não me surpreendeu tanto. Porque essa é uma TV que vendeu muito, né? Mas ela conseguiu desbancar a Voso. Que é o primeiro vídeo do canal, ó. Tem 24 mil visualizações. Esse vídeo aqui foi muito... Foi muito... Foi por muito tempo o vídeo mais acessado. Mas ele perdeu agora da Fico Ford Amarela. Faz um tempo, na verdade, né? Não é tão recente assim. Mas ele perdeu a... Desbancou, né? E tá quase sendo desbancado pela Admiral aqui, ó. Esse vídeo da Admiral também ficou bem legal. Bem interessante. Uma televisão muito, muito bonita. Mas aí tem, ó. Essas... Os dois vídeos que fazem muito sucesso aqui no canal. São televisões de vídeos... De televisões bem antigas. Faz sentido, né? Mas também de televisões bem novas. Essas... Mais... Tela plana, né? Sempre tem bastante visualização, ó. Tela plana. Isso aqui é valvulada. Mas sempre tem visualizações. Mas vamos ver lá as... As zoadas. Os vídeos zoados. Os micados. Não vai mostrar aqui, não. Ah, ele não mostra aqui. Eu tenho que exportar, né? Deixa eu... Vamos lá. A gente já tá aqui mesmo. Bom, enquanto ele tá... Enquanto ele tá exportando aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, a televisão Sharp 2065. Isso aqui é uma televisão muito bonita. Ó, a minha Sony 6705 aqui. Esse vídeo aqui também ficou muito legal. 12 mil visualizações, tá bom? Duas televisões tela plana. Esse vídeo aqui é... É legalzinho. É legalzinho. Como conseguir esquemas na internet. Olha, já tá aqui já o vídeo. Caramba. 9.500. Esse vídeo é interessante, porque... Esse é o título original. Como conseguir esquemas de TV na internet. Aí teve uma época que eu falei assim... Ah, quero dar uma bombada aí nesse vídeo aí. Quero... Que ele apareça mais nas buscas. Aí eu coloquei... É... Como baixar grátis, não sei o quê. Meu, o YouTube já desmonetizou na hora. Na hora. Aí depois eu voltei... Pro antigo. E aí ele... Aí ele voltou a monetizar. Pra você ver como é que o YouTube tá sempre de olho. Nossa, que zoado esse aqui, hein. Tudo bem, vamos ver. Vamos ver quais são os últimos. Eu tinha... Eu tinha uma hora que eu... Eu acho que tinha menos vídeo quando eu vi. Ó. Esse aqui... Esse vídeo aqui eu não lancei. Eu coloquei ele numa playlist. Aí o pessoal achou. Teve sete visualizações. Mas ele tá... Ele não tá online esse vídeo, tá. Até mesmo porque eu não gostei muito desse vídeo. Não sei nem se eu vou soltar ele. Ele é um trecho do outro vídeo. Vou deixar, acho que só no... Eu vou refazer esse vídeo aqui. Vou deixar esse trecho lá no outro vídeo mesmo. Ó. Esse aqui eu nem sei que vídeo que é. Esse aqui é qualidade dos vídeos mais pensamentos. Tá, entendi. Esse aqui é um videozinho bem... Bem besta. É só eu fazer algumas reflexões. Eu acho que ele tá até offline. Não lembro. Cinco mil visualizações. Esse aqui tá fora da... Em ordem de visualização, ó. Quinhentos. 308 visualizações, cara. No vídeo de 2008. Ah tá, mas esse é aquele de dicas, né. Pensamentos. Esse aqui tá fora. Esse aqui tá fora do ar. Do vídeo do STR. Eu tirei porque deu um flag. Problemas no transporte de equipamentos. Esse aqui é um vídeo que eu comento sobre... Por que que eu não faço mais transporte pelo correio. Tudo bem, né. 500 e coisa... Novo direcionamento da coleção. Esse também é um vídeo mais... Não tem tanta a ver com TV, né. Comentando TV... Comentando TVs à venda e o mercado delas. Esse aqui eu peguei e abri o LX. Comecei a... Meter o pau aí nos... Nas vendas dos outros. Mas... Não deu audiência, não. Tanto é que eu nem fiz outro. PC e softwares antigos. Esse aqui se explica, né. Que tem só poucas, ó. Revisão de televisão Toshiba. Esse eu nem lembro que vídeo que é esse aí. Quadro reduzido. Esse aqui é novo. Então faz sentido ele estar aqui. Apesar que... Em uma semana... Não, uma semana não. Uns quatro dias. Deu 627 visualizações. Tá baixo. Por exemplo, esse é um vídeo que eu já não vou fazer... Que eu penso duas vezes depois de fazer, entendeu. Porque... Eu espero que, assim, em uma semana tenha pelo menos 800 mil visualizações. Baixo disso já... Eu já... Pra mim é... Porque eu... As pessoas já não querem assistir, entendeu. Esse aqui é um vídeo bem curto. Que eu faço troca dos botões. Tem meu vídeo bestinha. TV Samsung. Esse aqui é um vídeo até que legal. Ó, monitor branco e preto. Copy security. Esse aqui é um vídeo muito legal, cara. Esse aqui é um vídeo muito legal. Ele tem teoria. Ele tem uma teoriazinha. Eu tô pensando até fazer um excerto dele, tá. Ele tem uma teoriazinha de como o sinal branco e preto se forma no tubo, né. Mas olha, deu 657 visualizações. Aqui é uma... Aqui esses vídeos mais filosóficos, tá vendo. Eles entram tudo... Fica tudo aqui embaixo, ó. Equipamentos velhos e colecionáveis. Esse aqui é um vídeo que eu falo um pouquinho de... Dos equipamentos, né. De onde que eles vêm, do estado deles e... Não fez sucesso, não. Troca de capacitores estufados. Esse aqui é a mesma versão do outro, mas que também teve um flag. Tubos ruins. Aqui, ó. Esse vídeo, o que eu tava querendo falar, ó. Esse vídeo aqui é um vídeo muito bom. Tubos ruins. Analisando pela imagem, né. Eu falo quando que um tubo provavelmente está ruim, quando ele provavelmente está bom e um problema no circuito. Mas olha, deu 780 visualizações. Esse vídeo aqui já é velho. É um vídeo grande. Mas é bem velho. Não tem a data aqui. Eu acho que eu apaguei a data. Ele deve ter mais ou menos um ano. É um vídeo excelente. E só tem 780 visualizações. Esse aqui é um vídeo ruim. Ó, esse aqui. Como utilizar um tubo fraco. Pô, esse vídeo é super legal. Pra quem gosta de manutenção. Porque às vezes eu fico pensando, né. Qual que é o público do canal. Às vezes a maioria do público é um público que eu percebo. Tem dois públicos que eu percebo. Um que é mais nostálgico. Que é lembrar da infância. De como que era antigamente. Que funcionava as coisas. Ou então é técnico. Técnico. Às vezes tem muito técnico que assiste vídeos de outros técnicos também, né. Pra ver... Porque o cara que é técnico, ele gosta disso, né. Então pra ele ver um vídeo de alguém que conserta uma TV é uma diversão. É um entretenimento. Então eu tenho esses dois públicos. E como, assim... Quem é nostálgico não vai se interessar por um vídeo dele. Desse, de repente, né. De troca de tubo. E um técnico já sabe. Então às vezes é um videozinho mais técnico. Às vezes não assiste. Então é isso que eu imagino. Mas eu acabo sempre fazendo algum vídeo ou outro. Porque como eu falei, né. Um dos... É... No canal, né. Um dos objetivos do canal é exatamente criar um moral. Assim, de repente, pra alguém aí daqui 10, 15, 20, 30 anos. Que se der fazer um reparo. Precisa de fazer um reparo. Ele já tem um norte, né. Esse aqui também, ó. Esse é um vídeo mais de... Não é filosófico. Mas é um vídeo também teórico, ó. Pra não mexer no minuto de serviço. Esse é um vídeo que é, inclusive, até importante. Mas só teve 800 visualizações. Já é um vídeo antigo. Talvez não tenha um ano. Mas tem aproximadamente isso. E não é um vídeo grande. Esse aqui é um vídeo... E é um vídeo de suma importância. Esse aqui. Porque o pessoal fica mexendo no minuto de serviço como se fosse conserto. E não é, né. Esse aqui é bem recente. Mas enfim, né. Ó, vamos dar até uma olhada nos... Que tem o mil. Mil. Porque mil pra mim é o corte aqui do canal. Eu sei quando dá mil visualizações pra mais em uma semana, né. Porque o pessoal gostou. Ó, teve a visão Philips branca e preta. Nem sei. Vídeo... Ah, esse é só a exibição, né. É a exibição. Eu achei que a exibição ia estourar. Porque o pessoal ia querer só dar uma olhada na TV. Como é que é. Mas eu acho que o pessoal acaba vendo o outro, né. E esse aí fica perdido. Inclusive, teve uma época que eu tava separando bem essa parte de... Vídeos de demonstração e de conserto. Porque eu queria ver qual que é o público maior. E o de conserto ganhou, né. Então, tanto é que hoje eu nem quase faço vídeo de demonstração. TV Samsung 3319. Nossa, é um vídeo comum. Uma televisãozinha comum, né. Cuidado pra não queimar a sua dormindo com essa placa de releza. Esse aqui não tem a ver com... Tem a ver com eletrônica, mas não tem a ver com TV, né. É um vídeo... Inclusive, é um vídeo extremamente importante pra quem usa essas placas. Porque essas placas... Na minha opinião, pelo menos, né. Tem um erro gravíssimo de projeto. Mas é gravíssimo dos mais, assim, toscos que você pode imaginar. Ele... Por que que uma placa de releiro de Arduino faz? Isola o Arduino do equipamento que você tá ligando com o relê. E essa placa não. Ela tem um resistor lá, ridículo, de 1K. Ligando a fonte que você tá trabalhando lá no seu equipamento que você tá ligando com o relê com o Arduino. Tipo... Meu... Coisa de chinês isso, entendeu? Faz de qualquer jeito, qualquer projeto lá. Funciona, funciona. Mas, assim... Pra que que você tá usando uma placa de releiro então, né? Porque você tá praticamente usando o Arduino pra ligar a carga. Mas, enfim, né. Outra história. Ah, aqui, ó. Esse aqui é um vídeo teórico, tá vendo? Cansou 900 visualizações. Cansou um ano aí, até mais, talvez. 900 visualizações. Não adianta fazer vídeo teórico. Eu tô pra fazer um vídeo teórico, por exemplo, de... Dos flybacks, né. Como que as televisões geravam alta tensão desde lá dos começos. Mas, ó... Desanima, entendeu? Desanima por causa dessas coisas aqui, ó. Não dá audiência. O problema de não dar audiência é que, assim... Por que que você vai fazer uma coisa que ninguém se interessa, né? Ninguém assiste. Vai perder um trabalho. Dá o que dá um trabalho. Você tem que pesquisar. Apesar de você já saber mais ou menos. Mas você tem que acabar pesquisando alguma coisa a mais. Um modelo de TV. Um esquema. Passar pro computador. E acaba... Mas, enfim, né. Acho que já deu pra ter uma ideia aí do que que... Do como que tá o canal e o futuro, né. Do canal. Talvez... Talvez vocês vejam um pouquinho de diminuição de vídeos, tá? Eu tava pondo um por semana. Aí depois eu baixei pra três por mês, né. Então falha uma semana. É o que tá atualmente falhando uma semana, mas... Porque eu não consigo comprar. Analisar. Depois comprar a peça de uma TV. Em uma semana. Não dá. Eu tenho um trabalho normal, né. Fazer o meu trabalho oito horas normal. E eu... Às vezes tem que pegar. Eu pego a noite. Pego o fim de semana. Eu passo o fim de semana inteiro. Mexendo nas televisões. Pra dar tempo de colocar um vídeo a cada quinze dias. Então... Talvez eu faça o seguinte. Eu coloque uma TV por mês, né. Eu acho que dá pra colocar uma TV por mês. E colocar um outro vídeo mais teórico. Alguma coisa assim no meio do mês, tá? Porque até mesmo... Pra aliviar um pouco. Porque pra mim tá bem complicado fazer tantos vídeos assim, né. Eu não tenho tanto tempo disponível. Eu não sou uma pessoa que trabalha com isso. Às vezes a pessoa que trabalha com isso, ela... Ela tá mexendo aqui. Ela pega um celular. Grava um negócio aqui. Grava um take. Uma dica. Alguma coisa. É mais fácil, né. Agora eu tenho que olhar na lixiz. Disponibilizar o dinheiro. Ir até lá. A pessoa pegar a TV. Trazer. Analisar. Abrir. Consertar. Lavar. Depois ir comprar a peça. Aí troca a peça. Aí de repente tem mais defeito. Aí vai... Apesar que eu tenho algumas peças aqui. Mas... Às vezes... Tem peças que é mais difícil. Então assim. É muito estressante. Muito estressante demais. Entendeu? E fora que eu quero também... Dividir um pouquinho, né. Tem alguns outros projetos meus. Mais pessoais mesmo. Mesmo que não sejam... Tão importantes, né. Que nem... Jogar um pouco no computador. Alguma coisa assim. Entendeu? Porque... Eu não tenho tempo pra nada. Não sobra tempo pra nada. Eu fico fazendo só vídeo do YouTube, né. Vai pro serviço. Faz vídeo do YouTube. Vai pro serviço. E não é uma coisa assim. Traz bastante satisfação. Mas não... Esse estresse de ter que... Obrigação de ter que postar sempre vídeos. Entendeu? Então eu quero levar um pouquinho mais a... Mais a leve. Porque às vezes eu chego até a saturar. Porque de tanto tempo você vê TV. TV de noite. TV de fim de semana. De sábado. Domingo. Você até... Acaba enjoando. Até ficando mais irritado do... De consertar uma televisão. Do que uma diversão, né. Mas é isso aí. Vamos dar uma... Diminuidinho um pouquinho no ritmo. Me digam aí quais são os tipos de vídeos vocês gostam, tá. E se vocês gostaram desse vídeo. Ou vocês gostam de vídeos mais diretos. Mais curtos. Esse vídeo deve ter ficado mais de uma hora. Eu tô vendo aqui. Tá bom, turma? Então... Sintam-se... Festejados, né. Também. E vamos... Vamos lá, né. Eu... Agradeço aí pra vocês. Vão comentando. Conforme o YouTube vai avisando. Também eu vou... Respondendo pra vocês. E vamos lá, né. Vamos rumo aos sete anos. O que que chega primeiro? Cinco mil inscritos ou sete anos de canal? Vamos fazer uma aposta? Eu aposto que os sete anos de canal chegam primeiro. Vamos lá? Tá bom, turma? Então valeu aí. Quem me aguentou aí todo esse tempo. Ou quem não aguentou também. Quem foi indo pra frente. Mas... Já entrando nesse vídeo aqui já tá muito legal. Tá bom? Valeu, turma. Brigadão. E até... Próximo vídeo. Valeu. Valeu.